E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, por favor, deixe o seu like, irmão, e se você não for inscrito no nosso canal ainda, nos dê essa honra, nos dê essa moral, hein? E aí, irmão? Pois bem, vamos falar sobre a disputa para o segundo turno em Curitiba, em Curitiba não, em Curitiba, e aqui temos Eduardo Pimentel versus Cristina Grêmio, só que acontece o seguinte, você não tinha parado pra pensar, a esquerda está numa encruzilhada, Quem a esquerda vai escolher? Porque, na verdade, na verdade, o PL está apoiando o Pimentel São dois candidatos de direita, vamos colocar aqui Não, 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 não Tá sendo vendido como assim, ó, presta atenção e vê se você concorda, porque aqui a esquerda está entre dois candidatos de direita, quem escolher? Em Curitiba, Pimentel recorre a Deltan e Cristina se agarra a vídeo de Bolsonaro, candidatos do segundo turno disputam o eleitorado de direita, Enquanto esquerda se divide entre neutralidade ou a escolha do menos pior É isso, Alessandro? Se é isso, eu não sei, o que eu sei é que eu já vi uns canais anti-horários que estão descendo a lenha na Cristina, chamando ela de negacionista, chamando ela de fascista, chamando ela de tudo que eu tenho nome Mas eu já vi um vídeo do Pimentel dizendo, já que os dois são de direita, ele diz assim, gente, vamos esquecer a ideologia e vamos pensar, porque quando a pessoa tem fome, quando a pessoa está doente, isso não ajuda em nada Então ele meio que vamos deixar, somos os dois de direita, ok, mas vamos pensar aqui em ideias práticas A Cristina não se vende como direita, ela se vende como bolsonarista Hum, mas todo mundo sabe, conhece os posicionamentos dela, né? Sim, ela se vende como bolsonarista e ela ainda fala, esses dias eu compartilhei um vídeo, é que a gente não vai rodar aqui porque eu acho que vai dar problema Esses dias eu compartilhei um vídeo dela, num debate com o rapaz aí, nossa, ela massacrou o cara, massacrou, mano Tipo, deu pena do cara e aí é onde ela fala mesmo, ela fala, ó, quem que está com ele? Kassab E começa a citar todo mundo, Rodrigo Pacheco, Elisiane Gama e não sei quem, não sei quem lá Todo mundo que tenta, e aí ela começa a linkar, mano, uma coisa atrás da outra assim, que eu falei, nossa, mano Pois é Coitado do menino Na campanha do candidato do PSD, as figuras do prefeito Rafael Greca e do governador Ratinho Júnior, frequentes no primeiro turno, agora aparecem menos na propaganda de televisão Ah, e no caso aqui eles falam, cadê, cadê? Na estratégia de Pimentel, é reduzir o peso dos padrinhos políticos na disputa e amenizar a relevância do aceno que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez a Cristina na véspera das urnas do primeiro turno Você tem esse vídeo? Não posso rodar, não Não pode rodar o vídeo que o Bolsonaro liga pra ela e fala assim, Cristina, você tem que ir pra cima e tal, usa esse vídeo Ah, não, 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 esse aqui Usa esse vídeo na campanha Deixa eu ver se eu acho Aí ele diz aqui, ó, eleição não é greca, não é sobre Ratinho, é sobre você, eleitor, iniciou a primeira peça da nova campanha Formalmente, Pimentel tem o PL na sua chapa, como o ex-deputado federal Paulo Martins, como candidato a vice-prefeito, Martins, contudo, quase não apareceu na campanha do primeiro turno E essa foi uma reclamação da direita de que tinha um vice, mas que ele não estava recebendo o devido valor, o devido espaço Então essa foi uma das reclamações Martins, contudo, quase não apareceu na campanha do primeiro turno Agora no segundo turno também não pode ser aproveitado depois do vídeo divulgado por Cristina Nas vésperas do primeiro turno em que ela aparece recebendo a torcida de Bolsonaro Ah, não tô achando esse vídeo Se a Alessandra achar, isso seria muito bom Sem novos apoios no segundo turno, Cristina se agarra ao vídeo com o ex-mandatário e também ao discurso da candidata que briga contra o sistema E que não teria estrutura para fazer campanha nem aliança que depois resultariam em indicações políticas para cargos técnicos E esse é um posicionamento que o Pablo Marçal queria pra levar o primeiro turno aqui em São Paulo Ele dizia o seguinte, vamos levar no primeiro turno porque aí eu não preciso do apoio de outros partidos E não vou ter que dividir a prefeitura com ninguém, vai ser só eu e o povo Ele falava isso E essa questão de ser contra o sistema e tudo mais, o que você tá achando? A Cristina leva, são dois candidatos de direita, a esquerda está com um problema Eu acho, eu vejo ele não como um candidato, eu vejo ele como eu vejo um Ricardo Nunes Eu vejo ele como eu vejo um Ricardo Nunes É a direita da esquerda, vamos dizer assim, tá ligado? É a direita da esquerda É, de direita a centro-esquerda, mais centrão de tudo É assim que eu vejo o Pimentel, da mesma forma que eu vejo o Ricardo Nunes Aqui em São Paulo, não dá pra você dizer que tá esquerda versus direita Aqui em São Paulo você tem centro-esquerda versus extrema-esquerda É isso, o Boulos é isso Ele tá tentando se vender como eu sou o cara tão legal quanto a Tabata Amaral Mas ele não é, mano, ele é quase um PCO, irmão O Boulos é quase um PCO, entendeu? Então, tipo assim, ele é muito extrema Lá tá acontecendo a mesma coisa Só que assim, gente, pra vocês entenderem como funciona a política O PL está apoiando o Pimentel De tabela, eu só não sei se lá foi feito o mesmo acordo que aqui Pra ter o apoio do Bolsonaro Porque uma coisa é ter o apoio do PL Outra coisa é ter o apoio do Bolsonaro Eu não sei se está rolando lá o mesmo acordo que rolou aqui em São Paulo Isso é a política A política, a política é isso A política, ela serve de... Ela trabalha em cima de apoios Fulano de tal tá com mais popularidade Aí o apoio dele fica mais caro Fulano de tal tem o... Ele pode não ter tanta popularidade Mas ele entra ali, ó Ele sabe a senha de cada chave pra cada porta que ele vai entrar Mesmo não tendo tanta popularidade O apoio dele também fica mais caro O Bolsonaro pode não ter a chave das portas Mas ele tem ainda a popularidade Entendeu? Então isso... Isso que é o que manda No final das contas A Cristina está lutando uma batalha Assim, muito difícil pra ela Primeiro, porque o partido dela Provavelmente foi tentado ser cooptado Pra ela nem ter... Tentar a candidatura Já começa por aí Porque hoje na política tem isso também Você convence o cara a não participar Tá ligado? É tipo assim O que você quer pra não ficar contra mim? Não participar do pleito Nem ter a chance É assim que funciona Ela conseguiu já a coisa mais difícil Que é o partido aceitar trabalhar com ela E agora ela tá enfrentando um adversário muito difícil Que tem um real apoio de outras pessoas Resta saber como esse cara... Porque se não me engano ele tá tentando reeleição Esse cara, ele não tá tentando... Não é a primeira vez dele Resta saber como ele foi, né? No caso dele, acho que ele tá tentando reeleição Ah, eu acho que a Cristina tem um grande... Um grande trabalho Nas redes sociais a Cristina bomba Mas eu precisava saber do curitibano É... Entendeu? Como que tá... Porque o Ricardo Nunes, por exemplo Ele não bomba nem um pouco nas redes sociais Nesse ponto o Boulos é muito maior do que ele Em questão de redes sociais, o Boulos é imensamente maior Mas e na rua? Quando você anda aqui em São Paulo, filhão Você só vê o negócio do Ricardo Nunes Por quê? Porque a rede de apoio dele, como eu disse, né? Você tem o apoio de quem tem popularidade Você tem que ter o apoio de quem abre portas O Ricardo Nunes tem muito apoio de quem abre portas Você anda por São Paulo... São Paulo toda tá com a cara desse cara O Boulos tá em um pico ou outro, mano É tipo uma rua Boulos, dez ruas com a cara do Ricardo Nunes Então daí você já tira Tá ligado? Andréa tá me lembrando aqui que a... Eduardo Pimenta é a primeira E a Andréa tá me falando aqui, ó Ela... Ele é vice do atual Ah tá, ele é vice do atual Ele é vice do atual Então entre aspas seria a reeleição dele, né? Já que ele é vice do atual, entre aspas Então agora ele atuaria então É isso, pessoal Eu acho que a Cristina tem um trabalho muito difícil Eu acho que não é certo medir Pelo barulho nas redes sociais Pelo barulho no Twitter Porque a eleição vai muito além disso, mano Principalmente pra prefeito, mano Eleição pra prefeito é embaçado, tá ligado? Vai bem além disso, mano Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito Tamo junto É nóis É nóis É nóis É nóis Tchau